Olha que legal, olha que legal. A gente, enquanto professores, é chovendo molhado dizer sobre aquilo, se é possível aprender inglês no Brasil sem viajar, enfim, até porque vários de nós que estamos aqui na sala aprendemos inglês no Brasil sem sair do país, eu acho que é bem chovendo molhado aqui para nós. Mas é interessante ouvir isso de você porque você já está num nível acima, você é um teacher trainer super qualificado, fez um monte de cursos e ter um nível como o que você tem hoje, como um CPI, com todos esses treinamentos que você faz com professores, como você falou, você foi fazer o intercâmbio, fazer uma bolsa já tinha bastante tempo, você já estava nessa empreitada com professores há um bom tempo. Então, acho bem interessante mostrar que dá para se chegar, não só para se falar inglês, mas dá para se chegar num nível realmente alto sem ter que efetivamente sair do país. Acho isso bem interessante da sua história. Olha, eu acho que o que realmente fazia diferença era tentar preparar a melhor aula possível para tentar não ter nenhum tipo de objeto, sabe assim, conseguir eliminar qualquer objeção que pudesse surgir como justificativa. A gente dizia assim, ah, ele é ruim mesmo porque ele não estudou fora, ou ah, ele não sabe isso porque ele não estudou fora, porque ele namorou fora, porque ele não é nativo. Então, o que eu tentava fazer para, até para, como fala, overcompensate, para compensar isso, para compensar isso, assim, era tentar preparar a melhor aula possível. E mesmo não ter namorado fora, às vezes trazer algum componente, algum elemento da cultura para mostrar para eles, assim, ok, não necessariamente eu morei fora, mas isso é um aspecto cultural que eu sei porque eu estudei, porque eu sei que eu já conversei com outras pessoas. Para mostrar que, na verdade, não era uma, mesmo que isso pudesse estar no imaginário deles, né, isso não era uma deficiência e isso não ia atrapalhar, por exemplo, a qualidade da minha aula. Mas eu entendi certinho, eu entendi seu ponto de que isso pode ser complicado, porque alguns alunos trazem essa ideia, né, de que um bom professor é um professor que morou fora, ou pior ainda, né, um bom professor é só aquele professor que é um nativo na língua, né. Se você não for nativo na língua, consequentemente, você não vai ser um bom professor. Eu tive uma experiência interessante dando aula na época, eu dei aula na Nestlé aqui na minha cidade por vários anos, e eu tive alunos que, antes de eu começar a dar aula, tiveram aulas como nativo. E depois que eu comecei a dar aulas para eles, eles falaram assim, nossa, mas a sua aula é tão diferente, e eu quis entender o porquê que a minha aula era diferente do nativo. E uma das coisas que eles falaram era a estrutura da aula, e eles percebiam que estava tudo conectado, assim, que tinha muita coerência entre o estágio e o outro, e uma coisa levava a outra, e eles sentiam, por exemplo, que quando eles chegavam no final da aula, eles tinham um senso de progresso. E a aula do nativo era como, o nativo ia só jogando coisas. Ah, isso aqui fala assim, isso aqui fala daquele outro. Então, eles não sentiam, era como se fosse, por exemplo, um monte de conteúdo jogado, um monte de dica que não se conectava uma com a outra. E foi interessante porque eles conseguiram perceber a diferença que, mesmo o professor não sendo nativo, ele conseguiu dar uma aula que, de acordo com eles, foi melhor do que a aula daquele nativo em particular. Então, eu acho que é isso, é tentar lidar com essas objeções, tentando dar a melhor aula possível e mostrando para eles que o que faz, eu acho que o que faz, mostrar que o que faz um professor mesmo é estudo, dedicação prática e não, né, o lugar onde ele nasceu, ou se ele foi para a Disney ou não. E os professores nativos que eu encontrei, não sei se isso corresponde à experiência de vocês, né, mas os professores nativos que eu conheci, que são muito bons, são aqueles que estudaram como ensinar. Não foi, eles não são bons porque eles são nativos, né, eles são bons porque eles estudaram e estudaram pedagogia, estudaram como ensinar, né, então tem toda uma, a aula deles tem uma estrutura, não é o fato deles serem nativos que faz com que eles sejam bons professores. Legal, legal. Mais alguém gostaria de abrir o microfone? Pode conversar com o Sérgio. O André fez um comentário aqui, Vini. O André, não, na verdade tem dois aqui, tem o da Ana Luíza também, até porque nós entendemos de forma mais clara a dificuldade do aluno, o nativo nunca teve a dificuldade que o brasileiro tem ao aprender o idioma estrangeiro, com certeza. E o André colocou para o nativo, ele é nativo e isso basta, para ele é o marketing, né, de muitos locais, falando em só ser nativos, o que é contrário de alguém que estuda, sendo ou não. Eu tenho completa certeza que hoje eu tenho um nível de inglês melhor do que eu tenho de português no sentido de conhecer a língua. Muito provavelmente consigo ter muito mais informações e explicar muito mais coisas em inglês do que em português, sem dúvida nenhuma. E Sérgio, deixa eu fazer uma última pergunta que é o seguinte, alguém que gostaria de trilhar um caminho parecido com o seu, que gostaria de chegar a um ponto que você está hoje, que é uma pessoa que conseguiu chegar a um nível muito alto de proficiência, de chegar a um nível muito alto da parte pedagógica, didática, enfim, quais seriam as dicas que você daria para alguém que gostaria de ter uma carreira parecida com a sua? Para continuar assistindo a esse vídeo e dezenas de outras entrevistas especificamente direcionadas por professores particulares, então vem com a gente para Fala Prof, é uma assinatura exclusiva que você pode conhecer clicando no card aqui em cima ou no link da descrição aqui embaixo. Te espero lá!